Olha só gente, uma grande quantidade de óleo derramado na Avenida 15 de Novembro está provocando vários acidentes na Zona Sul de Teresina. Colocam lá por favor, meu amigo de óleo, vai! Na manhã de hoje, na Avenida 15 de Novembro, que consiste do Morada Nova até o Lourival Parente, aconteceu um fato inusitado que pegou de surpresa motoristas e condutores de motocicletas. É que por volta das seis e meia da manhã, um caminhão muque passou na Avenida e derramou óleo na pista, numa extensão de aproximadamente um quilômetro. Aí quando as pessoas estavam saindo das suas casas para irem ao trabalho, nesse trecho que liga o Lourival Parente no Morada Nova, pegando ali a BR-316, muitas pessoas perderam o controle das suas motocicletas, perderam o controle do carro, porque a pista perdeu a aderência. E como tinha muito óleo na pista, muita gente caiu de motocicleta. Teve uma jovem que teve que ser levada para o HUT, porque estava na garupa de uma motocicleta, caiu e ficou bastante machucada. Teve também o seu Paulo Afonso, que teve o seu carro, que no momento de uma frenagem, ele deslizou, bateu no meio-fio. E segundo ele, o prejuízo vai chegar em torno de R$ 5 mil, porque foi embora a suspensão, para-choque e muitos outros itens do seu veículo, mas foram apenas danos, digamos assim, materiais. Então agora a polícia vai procurar identificar quem foi esse motorista, qual foi esse caminhão que derramou esse óleo, pegando todos esses motoristas de surpresa. Foram vários acidentes, um em cima do outro, uma confusão danada no trânsito e no trecho que liga ali o Morada Nova, até o bairro Lourival Parente. Então é o que registramos na manhã de hoje, esse óleo derramado na pista, pegando motoristas e condutores de surpresa, o que realmente não estava sendo esperado. de muita gente chegou atrasado ao trabalho e nem foi ao trabalho devido às quedas proporcionadas, infelizmente, por esta mancha de óleo derramada na pista.